Eu trago esse requerimento, ele é bastante simples, entretanto, se atendido, ele vai gerar uma certa melhoria na qualidade de vida, o vereador, futuro vereador Altair, não é? Presidente da COSEM, da Socianorte, que nos prestigia com a sua presença aqui hoje. Eu trago esse requerimento para falar da Avenida Montolar e ela começa aqui, a Jesus Montolar, ela começa aqui no Confiança, é paralela à Avenida das Esmeraldas, começa aqui no Confiança e vai no sentido da rodoviária. Ali naquele primeiro quarteirão existe essa avenida, um canteiro central, o fluxo que vai no sentido da rodoviária e o fluxo que de lá para cá vem sendo paralela à Avenida das Esmeraldas. Grandes empreendimentos imobiliários, vereador Luiz Eduardo Nardi, de grandes empresas, de grandes corporações, estabeleceram ali vários edifícios, de forma que num quarteirão nós devemos ter aproximadamente, hoje sendo habitado, uns sete ou oito prédios, torres altas e mais de uma série que vão sendo edificados ali para diante. E aí, em razão disso, num curto espaço, num quarteirão, nós temos uma concentração de muita gente morando. E o que acontece ali? Carros, motocicletas, parece que por um capricho de um caráter duvidoso, passam ali e aceleram, porque entre prédios e diante de prédios parece que o som reverbera de um jeito muito maior e aquilo é como se aquele som dos automóveis na velocidade com que passam, as motos na velocidade com que passam, é como se o som estivesse ali dentro da sala, dentro da casa ali do morador. Então, eu tenho algumas pessoas que conheço ali e estando ali por um dia desses, um dos moradores ali que eu fui visitar, falou, vamos fazer uma experiência, e nós fomos para a rua e ficamos vendo ali, tanto no fluxo que vai para a rodoviária, como que de lá para cá vem para a confiança, a velocidade dos automóveis. E eu não sei por que razão, especialmente o motoqueiro, parece que prefere chegar na frente daqueles prédios para trocar a marcha da moto, mas parece que vai de propósito. Então, é um veículos em alta velocidade, motos com som absurdo, tanto nos dois sentidos da Avenida Jesus Montolar. Então, faço esse requerimento, porque talvez, eu coloco um ou dois, porque se o engenheiro de trânsito for lá, vereador Danilo, ele consegue identificar, se ele gastar 15 minutos ali, ele vai conseguir identificar esse fluxo exagerado de veículos, a velocidade muito além do que seria o mínimo razoável, ele vai poder captar os motoqueiros passando ali e estourando a moto exatamente na frente daquele condomínio de edifícios. Então, isso traz uma grande perturbação. Seria um serviço público que, se atendido pela administração a partir de um laudo produzido pelo engenheiro de trânsito de Marília, colocando uma ou duas lombadas ou um outro tipo de redutor de velocidade, vai conseguir que a velocidade caia para menos da metade do que se é percebida naquele espaço. De sorte, senhor presidente, que eu trago esse requerimento. Se a administração atender esse requerimento, e é por isso que nós vamos trabalhar, com certeza nós vamos trazer uma qualidade, uma melhoria na qualidade de vida de todos aqueles moradores que já não aguentam mais a velocidade na frente da sua residência e o som dos motoqueiros que passam ali de uma forma abusiva, provocativa. E esses redutores de velocidade certamente vão minimizar os efeitos desse comportamento absolutamente inadequado de alguns motoristas da cidade de Marília. Por isso, senhor presidente, eu requer a aprovação desse requerimento. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL